E aí, depois de um longo dia, a gente dá prosseguimento agora aqui nesse final, nesse início de noite, né, da nossa expedição aqui no deserto. A gente agora começa a transitar à noite, né, com muito pouca orientação, né, basicamente uma orientação aí necessária ali só com GPS, com Google Maps. E aí a gente segue aqui rumo ao abrigo, né, que é um abrigo que fica na Laguna Colorada, que chama Refúgio Wailajahara. É, na verdade, a gente, nesse momento, a gente ainda não sabia se a gente ia conseguir chegar lá. Esse vídeo, né, de hoje, eu particularmente coloquei ele, né, todo até a entrada lá, né, onde a gente chega no abrigo. Coloquei todo ele aí, salvo algumas partes, em velocidade de três vezes aí do normal, né, porque praticamente é tudo noturno aqui. E não tem muita coisa pra se ver, a não ser as estradas malucas que a gente vai tá cruzando por um lado e pro outro, né, então pra não ficar, né, ficar muito obsoleto, muito grande o vídeo, ou ter que dividir em dois. Eu dividi ele de uma forma que ele ficasse aí em torno de 35 minutos e mostrasse todo o trajeto e o que a gente fez. Nesse trajeto, basicamente, eu tinha ali a localização pelo Maps, eu sabia mais ou menos aonde estava a Laguna Colorada. Nesse momento ela estava aqui do nosso lado direito, né, mais à frente à direita. E eu tava indo, tentando ir em sentido a ela, né, em sentido ao refúgio. E em alguns momentos no vídeo não dá pra se ver muito bem, mas é possível, era possível avistar uma luz bem ao longe, né. Então essa luz bem ao longe era a nossa referência. Então muitas das vezes eu ia, até que eu chegava em algum lugar, não dava pra continuar, porque a estrada tinha uma vala, uma valeta muito grande, vocês vão ver aí no vídeo, tem hora que a gente para. E aí tem hora que a gente vai pra uma outra direção, volta, tem hora que eu saio da estrada principal, né, se é que a gente pode chamar essa aqui da estrada principal. Fato é que eu não tava tendo muita noção de onde a gente tava indo. Se a gente tava indo pro norte, pro sul, pro leste, pro oeste, eu faço nem ideia. Eu tava seguindo o sentimento, né, e o Luciano me seguindo. Então se o sentimento levasse pro lugar bom, os dois estavam a salvo. Mas aí, né, mantendo a calma, um pouco de orientação, dando uma lida ali no mapa ali do celular, a gente ia acabar se encontrando, né. O grande, a grande dúvida era, será que a gente ia encontrar algum lugar pra dormir realmente, ou a gente ia ter que dormir dentro do carro. Essa era a questão. E aí, em determinado momento, a gente chega num ponto, aí a gente não consegue, eu resolvo virar pra direita, pegar uma estrada aqui, vai pra direita. E aí eu vou num lugar que é uma espécie de mirante, né. Tinha ali, tipo, uma construção, mas tava tudo fechado, inclusive tinha um carro parado. No outro dia, a gente ficou sabendo, era uma L200, era de um brasileiro, uma família, que tava também fazendo, eles estavam parados lá, porque eles já estavam pernoitando nesse lugar. Eles tinham uma barraca de teto no carro, essa coisa toda. E aí a gente, né, viu ali, não sabia se a gente podia entrar, se não podia, e aquela coisa toda a gente resolveu manobrar pra tentar ir em direção ao refúgio. E aí vai, volta, vem, vai, até que um determinado momento a gente consegue, então, chegar no refúgio, né. E aí já tinha alguns carros de expedições parados lá, que é o pessoal que faz a travessia, né, aqui no deserto. As agências, né, de turismo que levam o pessoal do Atacama pro IUNI, ou do IUNI pro Atacama e fazem essa travessia aí, me parece que são três dias de expedição. Então, esse refúgio é um dos locais aonde esse pessoal fica. E aí a gente chegou, né, o Luciano perguntou se tinha local, se tinha como a gente passar a noite. Eles falaram que tinha, tinha espaço, tinha um quarto vazio. São quartos comunitários, né, cabe dez pessoas, oito pessoas, né, cabe bastante gente aí. E que a gente podia ficar lá. E aí pra isso, né, custou-se, custou pra gente aí noventa bolivianos, né, o que deu mais ou menos no nosso último câmbio que a gente fez em IUNI, oitenta e dois reais. Nisso incluiu uma janta à noite, que eles acabaram servindo pra gente um macarrão com uma carne moída, né, o Luciano até não comeu a carne, ele, né, sugeriu que a carne era uma carne de lhama, e aí como ele não tinha passado muito bem de uma empanada que ele comeu, né, em um outro local, ele preferiu não optar pela carne, né, eu me mandei ver e comi o macarrão com o molhinho ali com a carne moída, seja de lhama, seja de boi, seja do que for, tava uma delícia, né, não sei se foi a fome. Fomos deitar, é um local que a gente não tinha muita estrutura, né, um banheirinho bem precário, não tinha água pra tomar banho, não tinha energia elétrica, então tem que ficar bastante atento a isso, né, que nada de luxo aqui nesse local, mas custou pra gente aí esse valor, noventa bolivianos, oitenta e dois reais, então a gente teve direito a janta, a pernoite e um café da manhã, logo pela manhã, né, quando a gente acabou de comer, né, de jantar, a gente foi pro quarto, né, basicamente apagamos, né, dormimos de roupa mesmo, deixamos as roupas, as mostralhas no carro, não pegamos nada, pegamos só o necessário ali e tal e apagamos, né, dormimos que uma beleza, então pra gente o refúgio foi uma salvação. Se eu chegasse nessa luz, nesse refúgio e não tivesse nenhuma opção pra gente dormir, a gente ia encostar o carro ali, eu não ia andar mais, eu tinha decidido com o Luciano, a gente ia encostar o carro e ia passar a noite nele do carro, né, ia tentar dar um jeito ali de dormir, o vento já não estava tanto nesse horário da noite, então era um facilitador, né, até pra gente, se a gente quisesse montar a barraca ou coisa do tipo, seria bem mais tranquilo. Mas, Deus abençoa a gente aí que deu tudo certo e que a gente conseguiu fazer, né, a pernoite num lugar seguro, confortável e tudo mais. Durante o trajeto, né, você vai encontrar muita estrada, estrada por direita, pra esquerda, cruzando a estrada, marcas de pneu de carro fora da estrada pra todos os lados, uma loucura, né, e isso acaba confundindo muito a gente, né, à noite principalmente, porque você perde o referência, você perde o referencial pra onde você tem que estar aí. E é um trecho que tem muita costela de vaca, né, não sei se dá pra perceber em alguns momentos, dá pra ter noção, assim, de várias costelas de vaca. Toda vez que aparecia essa luzinha assim, ó, eu achava que era alguma esperança que a gente estava tendo, mas na verdade era uma placa de sinalização, né, que frustrava a gente, né, você vai olhando ao longe principalmente o farol, o LED e o farol alto, né, buscava ao longe e mostrando ali uma plaquinha, por exemplo, de quebra-mola, né, aí eu fico me perguntando num lugar desse aqui, uma plaquinha de quebra-mola pra quê? Enfim, né, O trecho foi todo desenrolado dessa forma, né, a gente já tá andando, então, dentro aí do parque, né, Eduardo Alvaro, né, que é uma reserva nacional, que só lembrando, a gente pagou aí 150 bolivianos pra cruzar esse trecho, então é um valor mais salgado. Por pessoa, tá? E... Porém, vale muito, muito a pena, né, um lugar muito lindo. É, esse trecho da noite aqui, infelizmente a gente não teve a felicidade de ver, né, o que tinha em volta. Confesso que eu tava tendo uma imaginação muito fértil do que tava aqui em minha volta. Quando amanheceu no outro dia, que a gente seguiu rumo ao Atacama, rumo à fronteira, né, ao Salvador Dali, toda aquela região de lá, eu me surpreendi, né, acordei de manhã, na hora que eu olhei pra fora do abrigo, olhei lá pro lado do estacionamento do carro, que eu vi a região como é que era, né, inclusive a Laguna Colorado, que é muito bonita, por sinal, é... me surpreendeu, né, o que tava em nossa volta. Eu jurava que quando a gente chegou tinha árvores perto da gente, esse pó de uma árvore aqui no deserto, é uma coisa praticamente impossível de ter, a gente não viu nenhuma durante todo o nosso trajeto, mas a gente chegou tão cansado e... e eu tava vendo coisas, vamos assim falar, é... eu tava imaginando coisas, eu queria que tudo desse certo, que tivesse a vaga lá pra gente dormir, e apagar, né, e foi assim que aconteceu, né, deu pra... pra dormir muito bem, apesar de toda a simplicidade do abrigo, né, é... do refúgio, né, que é assim chamado, deu pra dormir super bem, é... um silêncio tremendo, né, lá tinha um grupo de outros turistas, né, que tavam junto com o pessoal do... do... das expedições, e... todo mundo ali bem tranquilo, bem cansado, né, e louco pra... pra passar a noite e dormir, então foi uma excelente noite, né, não foi exatamente como a gente queria, né, dormir, é... na barraca, com o céu, aquela coisa toda, né, mas, a gente pode dizer aí, que enfim, a gente dormiu então, no deserto, é... passamos uma noite no meio do deserto, aqui na Bolívia, então essa foi uma experiência, né, muito bacana, é... é claro, fica um pouco tenso no início, a gente não sabe o que que a gente vai encontrar, todos nessa expedição, eram marinheiros aí, né, de primeira viagem, nunca não tinha andado, né, com o próprio veículo, no deserto, é... ter tido uma aventura, né, e explorado um lugar como é esse aqui, então, tava todo mundo meio que acreditando em todo mundo, que tudo ia dar certo, e essa foi a ideia, e graças a Deus deu tudo certo, né, foi só questão de paciência, respirar fundo, parar um pouquinho, pensar, e agir, e aí agora eu vou deixar o vídeo rolando, né, ainda todo ele aí na velocidade de três vezes aí do normal, né, e aí vocês vão ver como é que foi, né, a nossa chegada, dois trechos aí eu vou parar e vou colocar, velocidade normal, que é trechos onde eu e o Luciano discutimos o que a gente ia fazer, é... nesse momento a gente já tava sem rádio, a gente já tava falando muito pouco, né, que a gente já tava ansioso pra ver o que que ia dar, a autonomia do combustível tava legal, então, já tava ali um pouco pra baixo, da metade, mas tava tranquilo, a gente até então, desde quando a gente saiu de Iune, né, nesse dia, pra vocês que estão acompanhados a gente, esse dia foi um dia que a gente saiu de Iune, e viemos até aqui nesse refúgio, passando por várias lagunas, aquela coisa toda que a gente vem mostrando aqui, é... a gente deixou, né, pra abastecer nesse refúgio, então, no outro dia de manhã, quando a gente acordou, a gente aproveitou que os carros estavam parados ali, tudo mais, e fizemos o abastecimento, né, do galão, pros tanques. então, essa é mais uma aventura nossa, espero aí que vocês tenham gostado, espero que tenham tido um pouquinho da ideia de como que é dirigir nessa imensidão escura, se você apagasse o farol aqui, você não ia enxergar nada, 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 um bril, né, mas, uma coisa bem diferente aí, e que vale como experiência. Então, até o próximo vídeo, no próximo a gente dá início, então, a nossa saga rumo ao Atacama, no próximo dia a gente, então, chega no Atacama, chega em São Pedro do Atacama, vamos passar na, na, na fronteira, né, da Bolívia pro Chile, então, enfim, vamos conhecer mais um país agora, que vai ser o Chile, né, o nosso próximo destino lá, mas aí vai ter um bom, uma boa quantidade de vídeos, nesses episódios aí, até o Chile, que ainda vai continuar muita beleza no lugar. Um grande abraço aí, pessoal, até o próximo vídeo, e valeu! 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 Tchau, tchau. 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 Beleza. Tchau. 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 vai agora é 5 pra cá 2 mas esse velho assim que aí não adianta contar porque não é verdade aqui porque eu o o o o o A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Você viu o que estava escrito ali na placa ali atrás? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.